No final da batalha entre Kenjaku e Takaba, surge Okotsu Yuta para matar de vez com o cientista maluco. E sim, ele realmente morreu. Porém, a sua vontade e os seus desejos ainda serão herdados por outra pessoa. E essa pessoa provavelmente é Itador Yuji, que está cada vez mais próximo de se tornar em uma completa maldição. É pessoal, parece que o Gege Akutame meteu o louco e realmente matou o Kenjaku. Mas para além disso, os seus planos ainda devem caminhar. Porque sim, ele morreu, mas sua vontade pode ser herdada através de Itador Yuji. Que segundo algumas teorias que eu venho bolando há muito tempo e já venho falando para vocês, Yuji em algum momento poderia se tornar em maldição. E tudo graças a todos os acontecimentos dentro de sua vida. Se você quiser saber dessa teoria e também como a lenda de Momotaro abordada nesse capítulo se vincula diretamente à batalha contra Sukuna, então fica nesse vídeo comigo até o final, beleza? E bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez o capítulo 243. Antes de mais nada, já deixo aqui meus agradecimentos ao pessoal da Kaisen Backup, que traduziu o capítulo e entregou ele prontinho para a gente. Outra coisa que eu quero agradecer a todos é isso mesmo. Vocês que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Prometo que serem nesse vídeo o mais direto possível e também vou dar as minhas opiniões finais sobre o nosso vilão Kenjaku, que aparentemente para algumas pessoas e até mesmo para mim em certo momento seria o vilão de Jujutsu Kaisen, mas parece que não será. Talvez até mesmo o vilão de verdade vai ser Itador Yuji, graças a tudo que fizeram com ele. E bom gente, sem mais enrolação, vamos começar diretamente o nosso capítulo com o palco do Kenjaku e do Takaba. Os dois começam a fazer várias esquetes ali de comédia relacionadas à lenda de Momotaro, que eu vou ter que explicar para vocês, para vocês entenderem como isso pode se conectar de alguma forma com a luta do Sukuna. Então talvez isso não tenha sido jogado à toa. E aqui eu só quero dizer para vocês as partes mais engraçadas que eu achei dentro dessa comédia, porque é uma esquete muito japonesa e aí algumas coisas eu acabo não pegando de fato. Mas as partes pelo menos que eu mais gostei são quando o Kenjaku, ou talvez o Takaba, eu acho que é o Kenjaku que está falando, xinga a própria velhinha que fez kibidangos para ele, porque ela tem muito tempo livre, já que ela está numa aposentadoria confortável, enquanto os jovens têm que ficar ralando e trabalhando. Então ele chama ela de velha de merda e tudo. Essa parte para mim foi muito engraçada. E também a chuva de merda quando o Faizão, ele atacaria ali o Oni na história deles, na esquete deles, cagando em cima lá das coisas e tal. Então tipo, essas foram as partes realmente mais engraçadas para mim. Mas o que importa de verdade talvez seja a lenda de Momotaro se relacionando à luta de Sukuna contra os feiticeiros mais fortes da era moderna, como Hakari, Yuta, Maki e Itadori Yuji, sendo Itadori Yuji o próprio Momotaro. E bom, vamos lá. Do que se trata a lenda de Momotaro, gente? Bom, vou contar a historinha aqui para vocês de forma bem simples, tá? Tem um pêssego gigante que estava passando em um rio, e aí então um casal de idosos e tudo, né? O cara fica trabalhando, a mulher vai lá no rio pegar água, pegar uns bagulho, e aí ela acaba encontrando aquele pêssego, acha ele muito gostoso, e leva para casa, os dois vão cortar para comer, e aí então sai uma criança. Nisso que sai uma criança, nós descobrimos que essa criança foi um pedido dos céus diretamente para eles, porque eles queriam ter um filho. Nisso, a criança vai crescendo, muito forte, muito sábio, é uma pessoa muito boa, de bravura e papapá, é uma história muito famosa dentro do Japão, e aí então, em Onigashima, tem um Oni atazanando ali a cidade, matando pessoas, fazendo o escarcel. Nisso, o Momotaro, que tem apenas 15 anos, resolve ir lá para acabar de vez com o Oni, e mesmo que seus pais fiquem um tanto quanto preocupados, acabam topando essa ideia. Nisso, ele parte em sua viagem com alguns kibidangos feitos pela vovó, e aí a vovó fez os kibidangos, que são uns bagulhinhos assim, feitos de motique, e nisso, o Momotaro, em sua caminhada até Onigashima, ele acaba encontrando ali com três bichinhos, o macaco, o faizão e também o cachorro. E dessa forma, entrega a eles alguns kibidangos, para que eles o ajudem na batalha contra o Oni. E bom, eles chegam lá perto do Oni, tudo, tem um portão tancado, aí o faizão voa lá por cima, pega a chave, abre o portão, eles começam a lutar contra o Oni, derrotam o Oni, e aí depois o Oni entrega todas as riquezas que ele roubou, esse tipo de coisa, o Momotaro divide com todos os audiões, e é proclamado como se fosse realmente um herói, como se fosse não, ele é um herói. E ali acaba a nossa história, né, historinha bem simples, e aí o que ela pode nos dizer assim sobre o Jujutsu Kaisa? Bom, Momotaro poderia ser a representação do nosso protagonista Itadori Yuji. Ele sendo essa representação, ele tem a ajuda de três pessoas, independente se elas são mais fortes ou mais fracas que eles, não importa. O que importa é que são quatro pessoinhas ali, e se nós nos lembrarmos, os feiticeiros mais fortes atualmente, do lado ali dos nossos mocinhos, são Itadori Yuji, porque o Higuruma vai morrer, então eu vou até desconsiderar ele, o Hakari, a Maki e o Yuta, que são todos ali pupilos de Satoru Gojou, e vão matar o Sukuna, provando tudo ao contrário. Isso mesmo, Gege Akutami gosta de fazer as coisas muito ao contrário, então parece que na sua narrativa, ele nos dá a entender esse tipo de coisa. Dessa forma, o grande Ione seria derrotado por Itadori Yuji, mais ali os seus feiticeiros, então o Yuta ainda vai chegar na batalha contra o Sukuna, já que eles conseguiram matar o Kenjako, e por fim, os quatro devem derrotar Ryoma e Sukuna, assim como na lenda de Momotaro. Ou não? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, se você acha que tem Nexo. Eu só conectei porque tinha quatro pessoinhas ali, nós temos um protagonista, mais três bichinhos, e da mesma forma, nós temos três bichinhos ali ao lado de Itadori Yuji. De toda forma, gente, o nosso capítulo vai andando, conforme essa comédia vai indo e tal, e quando, no meio da comédia, o Takaba começa a concordar ali com o Kenjako, a gente vê que ele não quer que aquilo acabe, que aquela comédia, que aquele palco dos sonhos, que aquilo nunca acabe, porque aquele é o grande sonho dele. E ele dá aquela entrada final ali, mesmo sem querer, porque uma hora o show tem que acabar. E no meio dessas comédias, assim, do Kenjako e do Takaba, me parecem ter algumas críticas, entre aspas, ali, até mesmo a sociedade japonesa, sobre os aposentados, os mais jovens, não sei, me parece às vezes um pouquinho. E claro, como o próprio Kenjako diz, ou foi o Takaba, eu acho que foi o Takaba, a comédia se resume no riso, da pessoa rir, achar engraçado e tudo. E ele não quer que aquilo tudo acabe, e até uma parte ali parece ser uma referência a Mimiko e a Nanako, que eram as filhas do Getou, ainda com memórias dentro do corpo do Getou, porque se nós nos lembrarmos lá atrás, até mesmo o Yuta disse que mataria o amigo do Satoru Gojo, para que ele não fizesse isso novamente, e não sofresse com isso. Isso não significa, claro, que o Getou está morto, mas que as suas memórias ainda existem. Não à toa, se as suas memórias não existissem, quando o Kenjako toma o corpo do Getou, ele não teria toda aquela gama de informações acerca deles. Bom, de toda forma, eles acabam o show, e nesse momento o Takaba toca ali no corpo do Kenjako, dizendo que ele já teve o bastante, e simplesmente aparece no chão, como se tivesse morto, numa aparência mais ou menos de espíritos, normalmente são espíritos que carregam aquele negocinho aqui na cabeça e tudo mais, tem até uma referência a Yu Hakusho, mas poderia ser referência a outras coisas, como Yuna-san e a Casa Assombrada, um bagulho assim também. E também nos mostrando que o Takaba, sim, ele deve ter morrido realmente, acabando ali a sua técnica, provavelmente, ele de fato acabou morrendo. Ou então, talvez ele até tenha morrido, porque se esgotou a sua técnica amaldiçoada, ou até mesmo a sua técnica era ligada à sua própria vida, e dessa forma a gente imagina assim, poxa, aquele poder todo tão apelão, ele também tirava muito da vida do Takaba, e por isso ele acaba morrendo. E ele conseguiu arrancar uma risada sincera ali do Kenjako, embora ele ficou meio mal-humorado com aquela risada, a gente percebe que ele não queria rir, mas ele achou muito engraçado. E detalhe, aquela roupa normalmente é utilizada, pelo que deixaram ali na nota, como pessoas que morriam de forma brutal e com arrependimentos. E essa é a piada. É o Takaba não ter morrido dessa forma, e estar com aquela roupa, porque ele não morreu de forma brutal, e nem com ressentimentos. Na verdade morreu bem agradecido. Nisso aparece Okotsu Yuta, do nada, atrás ali do Kenjako, e então, quando o Kenjako vai tentar fazer alguma coisa, o Okotsu consegue cortar a cabeça dele, e finalmente matar o nosso cérebro falante. Ele fica sem entender exatamente o que aconteceu, porque o Yuta tem muita energia amaldiçoada, não teria como ele passar despercebido, mas acontece que a técnica do Takaba era tão apelona, que nada poderia atrapalhar ali, enquanto eles estivessem dentro daquele palco. Dessa forma, os dois, no meio da sua luta, estavam praticamente fora do nosso mundo normal, porque o Takaba, ele praticamente fez uma redoma, digamos assim, não visualmente falando, mas ele fez com que nada pudesse atrapalhar o seu show. Dessa forma, mesmo que estivesse rolando o maior barulho lá fora, ou tivesse várias coisas acontecendo, nada seria capaz de atrapalhar essa comédia. Outro detalhe é, o Kenjaku tomou muito dano acumulado do Takaba, ele mesmo disse isso em capítulos passados, então, não à toa, agora ele foi derrotado. Quem fez a maior parte do trabalho, realmente, foi o próprio Takaba, e a Anjo, a Anjo que pensou nessa estratégia, utilizou a técnica do Takaba, pra mandar ele pra lá, então ponto pra esses dois, que foram os MVPs dessa batalha. E aí, então, o que que acontece, o Yuta tá lá e tudo, e aí o Kenjaku pergunta, pô, você já tava planejando isso e tal? Ele falou, é, é que o Takaba, ele não pode matar as pessoas, ele não consegue matar as pessoas, ele nunca faria isso. A gente sabe que o Takaba, ele tem essa linha de pensamento, desde a sua primeira aparição. Ele não liga pra violência, ele bate nas pessoas e tal, mas ele não pode matar, porque ele não quer tirar a oportunidade, daquela pessoa sorrir. Logo, ele nunca mataria o Kenjaku, e em algum momento, realmente, ele iria morrer. E é então, que o Kenjaku diz pra ele assim, puxa, tava na metade do caminho, quase que eu vi os meus grandes experimentos, porém, a minha vontade ainda será herdada. E aí, temos ali uma nota do editor, dizendo, o que que esse cientista, o que que o Kenjaku tá planejando, na beira da morte? O que que ele está querendo fazer? E aí, nós terminamos o capítulo. E aí, vai o ponto, galera. Bom, o capítulo foi anticlímax? Foi. Assim como Satoru, o Gojou também, e o Sukuna, que do nada, tudo virou. Na verdade, a gente não tava esperando, o Gege, ele mais ou menos, ele prepara um ambiente, e transforma em um outro ambiente, totalmente contrário do que a gente imagina. Bom, essa é uma técnica do autor, pra alguns vai chocar, pra alguns vai ser uma merda, pra alguns vai ser bom. Pra mim, particularmente falando, algumas partes foram bem legais, dessa amizade entre Itacaba e Kenjaku, foi bem legal. Só que, ao mesmo tempo, foi um final, um tanto quanto merda pra ele. Eu esperava algo um pouquinho mais grandioso, visto que esse cara, desde o começo de Jujutsu Kaisen, ele tá metendo bedelho nas coisas, ele tá fazendo as coisas acontecerem. Porém, nós temos o grande detalhe, assim como na morte dele que tivemos aqui, nós temos as vontades herdadas de cada um, a vontade herdada de Yuki, de exterminar com todos os espíritos amaldiçoados, e também temos a vontade ali do Kenjaku, de fazer com que a evolução ocorra. O seu sonho continua adiante, e pelas frases dele, nesse capítulo, sim, ele está morto. Não à toa, ele fala aquilo pro Okotsu, porque agora, não tem como mais ele sobreviver. Dessa forma, ele não vai sair em outro corpo com o cérebro, porque o cérebro tá diretamente ali dentro do Geton, então provavelmente ali, ele realmente será morto. O editor também dá essa dica pra gente. Embora algumas pessoas não considerem o que o editor fala, isso passa diretamente pelo Gege Akutami. E se o editor colocou isso, tem algum motivo. O problema é que não teve flashback dele, ele não mostrou mais coisas acerca dele, que eu particularmente gostaria de ver. Então, foi um final anticlímax, foi um final meio merda, mas tá aí, né? Morreu, o Yuta acabou matando ele, não foi algo que eu curti tanto. Mas tudo isso traz um final no segredinho, onde nós temos ali, três possibilidades de quem pode herdar a vontade do Kenjaku. A primeira pessoa, como eu disse pra vocês, Itador e Yuji. A segunda, o próprio Tengen, já que o Kenjaku o manipulou e conseguiu o consumir, se transformando em sua maldição. E outra pessoa, em último instante, que é Ryomen Sukuna, que eu acredito que não vai acontecer. Porque eu acho que o Sukuna não é controlável como a gente imagina pelo mestre das marionetes, o Kenjaku. E bom, aqui que vai o detalhe. Por que pode ser o Tengen? Bom, porque ele foi influenciado pelo Kenjaku e tudo, se tornou em sua maldição, ele deixou solta por aí pra fazer assimilação com o povo. E embora ele tenha morrido, ele deve ter ali um hack ou alguma estratégia pra encerrar a migração, a extinção e fazer com que o Tengen comece a se assimilar, mesmo que pela metade. Em alguma esfera, ele conseguiria atingir o seu plano. Ou, a possibilidade que eu tô imaginando que é mais real é Yuji Itador se tornar uma maldição por completo e ele funcionar nesse processo de assimilação. Dessa forma, se tornando assim o verdadeiro vilão final de Jujutsu Kaisen. depois de eles matarem, talvez até mesmo, o próprio Sukuna. E por que eu digo isso, gente? Bom, primeira coisa, a gente tem que lembrar que conforme o Jujutsu vai andando, o Itador, ele vai sofrendo, vai sofrendo e ele vai acumulando cada vez mais fracasso, maldições, esse tipo de coisa. E o seu final parece que vai ser um final trágico. Ele não vai ter um final feliz, mas ele vai morrer cercado de pessoas, mas seus próprios amigos terão que matá-lo para que aí sim, ele seja liberto desse mundo de sofrimento, mas com ainda um pingo de alegria, porque ao decorrer de todo o tempo, os seus amigos estiveram ali ao seu lado para o salvar. É basicamente como um tipo de salvação, imagina você ser contaminado por um vírus e sair ferindo as pessoas por aí. E aí então, seus amigos têm que te matar porque você não tem cura e tudo, e aí você vai se sentir feliz porque eles se importavam tanto contigo que não queriam ver você fazendo algo que você nunca gostaria de ter feito. E bom, por que o Yuji poderia se tornar em maldição? Bom, primeira coisa, nós temos a energia de Sukuna dentro dele. Segundo, o sofrimento, as maldições e coisas que são colocadas no Itador Yuji, talvez até mesmo sendo amaldiçoado pelas pessoas ao redor. Outra coisa é, o Yuji está se tornando cada vez mais próximo de uma maldição, visto que ele se tornou em um tipo de objeto amaldiçoado banhado com a energia do Sukuna. Então logo nós vemos que ele já não é mais um humano comum. Dessa forma, ele está se aproximando cada vez mais num nível de maldição e talvez no final ele seja o vilão final. Não seria o nome certo utilizar como vilão, mas ele seria o inimigo de todos a ser derrotado, principalmente pelos experimentos que o Kenjaku fez, sendo a sua maior obra-prima aquele receptáculo no final das contas, que talvez até mesmo funcione como receptáculo da assimilação do Tengen, uma assimilação forçada. Ele pode ter colocado isso como regra e ter passado off-screen pra gente. O Gege Akutami é mestre nessas bodegas e do nada ele manda essa. E claro, eu gostaria de saber também a opinião de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando, aguardo a teoria de vocês, porque tô bem curioso, viu? Porque ainda temos teorias que Kenjaku pode funcionar como Orochimaru lá de Naruto, ou seja, guardar pedaços assim do seu cérebro, do seu corpo em outros locais, assim mais ou menos como o Mechamaru fez lá no arco de Shibuya, basicamente. Mudando, colocando vários pontos aqui e ali, se dividindo, mesmo que ele já estivesse morto. Tem essa possibilidade? Tem. Mas pelas frases do Kenjaku, eu acredito que apenas a sua vontade será herdada por alguém e esse alguém, pra mim, no meu ponto de vista até o momento, é Itador Yuji, infelizmente. Nosso protagonista vai ser o mais sofrido de todos e isso vai trazer também um desenvolvimento legal pra ele, trazendo pra gente uma baita quebra de expectativa do que a gente mais espera de um protagonista shonen. E isso é algo que eu gosto bastante. Espero que seja bem legal, pelo menos. Espero que não seja algo bem merda, né? Ou o Gegei Akutami vai fazer uma obra-prima ou vai fazer uma grande de uma merda nesse final de Jujutsu Kais. Mano Joe aqui está vazando, até um próximo vídeo e beijo no coração. Fui, valeu. E outro detalhe é que não durou mais três capítulos a Batalha do Takago. O Gegei Akutami já pulou direto pro refrão final e tá bom pra tudo. Olha só que otário, esse cara é foda, amor.